E olha, a Secretaria de Saúde de Mossoró vai prestar contas hoje na Câmara Municipal, mas a secretária Morgana Dantas não vai estar presente. Bom dia, Juliana. Bom dia, telespectador do Jornal da Manhã. Olha, nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Mossoró realiza mais uma sessão pública para prestação de contas dos últimos quatro meses da Secretaria Municipal de Saúde. A secretária Morgana Dantas não vai comparecer em razão de um compromisso já agendado num evento do SUS em Natal, também marcado para esta quinta-feira. No entanto, a Secretaria enviará representantes para apresentar os números do último quadrimestre da saúde aqui em Mossoró. Foi recebido e o que foi gasto pela gestão pública aqui do município, além dos programas que estão sendo executados. Sem dúvida, além da apresentação desses números, os membros da Secretaria também serão questionados, principalmente pela oposição, em razão de contratos celebrados pela pasta e que colocaram suspeitas quanto ao trâmite realizado no setor de licitações da Prefeitura. Esse é um calo que a oposição vai usar de mote para atacar a gestão Alisson Bezerra, não só agora, mas principalmente durante a campanha eleitoral. Exemplo disso é o polêmico contrato da empresa São Tomé Distribuidora, cancelado pela Prefeitura após denúncias de que a empresa sequer existia de fato. Por outro lado, a secretária Morgana Dantas afirma que está tranquila quanto a isso. Segundo ela, os ataques da oposição não preocupam a sua equipe, uma vez que o seu foco tem sido no trabalho. A sessão de prestação de contas da Secretaria de Saúde Municipal tem início às nove da manhã desta quinta-feira na Câmara e a audiência é aberta ao público. Nós vamos acompanhar essa discussão e repercutir aqui como será essa apresentação.